A gente fala agora de violência doméstica. Um homem foi preso suspeito de tentar matar a companheira na cidade de Matosinhos. A prisão foi realizada dentro de um carro de aplicativo em governador Valadares. Ele esfaqueou a mulher e fugiu aqui para a nossa cidade, onde ele tem parentes. Quem tem informações nesse caso é o Miguel Brazos. Quer dizer, isso passou lá na região metropolitana de Belo Horizonte, né Miguel? Mas a prisão foi aqui. Boa tarde para você, a informação. Olá, Nico. Boa tarde para você e boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Pois é, este caso aconteceu na manhã 10 da segunda-feira. De acordo com a polícia militar, o homem contou que não aceita a separação. Por isso, ele foi até a casa da ex-companheira, invadiu a residência e desferiu sete facadas nela. Durante um dos golpes, a lâmina da faca ficou cravada no ombro da vítima. Após o crime, o homem fugiu. A mulher foi socorrida para a UPA, a unidade de pronto atendimento da cidade, e seria transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência, o quadro clínico da mulher é estável e ela não corre risco de morrer. Pois bem, a polícia militar colheu algumas informações e algumas testemunhas disseram que o homem havia fugido para Belo Horizonte e depois seguiria para o governador Valadares. Portanto, foi montada uma operação e o homem foi preso dentro de um carro de transporte de aplicativo chegando aqui na cidade. Após todos os procedimentos, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal, como é protocolo, e em seguida para a Delegacia Civil da cidade. Ele confessou que desferiu sete vezes contra a ex-companheira. Não adianta fugir, né, Miguel? A polícia está atenta, tem informação, hoje tem serviço de inteligência para tudo que é lado. É muita maldade, muita maldade. Obrigado, viu, Miguel?